Um bom sábado pra você, Magério, tá começando um guima romântico, porque é dia dos namorados, a gente vai falar sobre muito amor, histórias que falam sobre casais, e eu não sei se você lembra deste, eu não vou falar senhor, eu vou falar de rapaz, porque aqui é todo mundo amigo. Doutor Igor vai voltar no programa hoje pra falar sobre a neurociência do amor, que o amor é uma coisa muito complicada, não é doutor? Principalmente aqui. Cérebro, bem complicado, mas vamos tentar tirar todas as dúvidas a respeito do cérebro e do amor. O que estuda a neurociência do amor? A neurociência se foca na parte bioquímica do cérebro, então existem partes do cérebro relacionado a diversas atividades, tarefas, e tem uma parte do cérebro que chama de sistema límbico, que está relacionado às emoções. Então existe uma parte das neurociências que estudam as emoções. É meio complicado, né? Porque quando a gente fala em amor, a primeira coisa que a gente pensa é naquela coisa do coraçãozinho, né? Coraçõezinhos, saindo por todos os cantos, manda cartãozinho. Mas se a gente analisar muito friamente, o coração não é tão bonitinho, ele é um órgão até que bem feio. Por que a gente faz essa ligação do amor com o coração, sendo que quem pensa é o cérebro? Primeiro que o coração não tem aquele formato mesmo. É bem estranho. Nas aulas de cardioanatomia, o coração tem o formato de um cone truncado. O que é isso? É uma coisa sem forma, não tem uma forma definida. Essa coisa de o coração ser o centro das emoções vem do Egito Antigo. Eles acreditavam que o coração era o centro de todas as emoções. Então a gente ainda traz essa ideia de que a memória está no coração. E não está. A gente sabe hoje que a memória está no cérebro. E se tiver problema em alguma parte do cérebro, tem problema de memória também. A aliança, a aliança... Tem uma história muito bonita sobre a aliança. Presta atenção no porquê que a gente usa na mão esquerda. Os egípcios, eles acreditavam que existia alguma coisa desse dedo aqui, do quarto dedo, com o coração. Existe, mas não diretamente como eles acreditavam. Um nervo, um vaso sanguíneo. Então eles... é meio que uma... sabe essas simpatias populares? Se eu utilizar uma argola aqui e o meu parceiro, parceira utilizar também, nossos corações vão ficar entrelaçados. Todo mundo sabe que começa com a paixão, aquela coisa que a gente vai falar daqui a pouco sobre a diferença entre amor e paixão. Tudo começa com a paixão e depois se transforma em amor de fato. E um amor duradouro junta tudo isso, né? Junta companheirismo, amizade. E antes da gente explicar pra você a diferença de paixão e amor, eu quero que você conheça a história da Tânia e do Roberto. Eles são de Guararema. São casados, amigos e apaixonados há muitos e muitos anos. Vamos contar um pouquinho da história deles e daqui a pouco a gente continue explicando tudo sobre amor. Nós nos conhecemos no bairro, no Tatuapé, em São Paulo. Eu esperava o ônibus pra ir pra escola e aí nos conhecemos, depois fizemos parte de um grupo de vários casais. Ele depois, mais tarde, se separou. Eu me separei. Mas um pouquinho antes, um boato sem sentido nenhum. Diz que nós tínhamos um caso. E aí foi aquele escândalo, ex-mulher, que teve uma confusão toda e não havia nada. Ele era meu amigo. Ele foi entregue pra mim de bandeja, porque acreditaram nessa fofoca e aí acendeu uma lâmpada. Eu estava com meu ex-marido com outra pessoa, já estava formando família com outra pessoa, eu já estava me separando. Eu disse pra ele, olha, por favor, vieram aqui, pediram pra que você não me ligasse mais, não me ajudasse mais. Eu também não quero mais confusão, não me liga mais, eu já tenho os meus problemas. Mas ele insistiu e telefonou e no outro dia ele ligou. Como é que você está? Só pra saber como é que eu estava. E com isso eu fui conhecendo a melhor e sabendo como ela era, o que ela tinha internamente, quais eram os objetivos de vida dela, o que ela gostava mais. E comecei a sentir, acendeu aquela luzinha e comecei a sentir que havia, começou a haver algo entre nós. E nós começamos a nos encontrar. E um dia eu falei, eu vou conversar com seus pais, que eram amigos meus também, né? Mas ele chegando lá... É, ele chegando na casa, eu fui cedinho, a mãe dela, eu comuniquei, né? Falei, olha, acontece o seguinte, eu e a Tenda, a gente está tendo um relacionamento e eu vim participar com você, que a gente vai passar a morar junto. E eu vou fazer essa mulher feliz, ele disse isso pra minha mãe. O amor, eu acho que ele abrange, começa pela família. E eu não sei, eu não sei se eu poderia dizer, hoje em dia as coisas não são tão fortes. O vaso quebra e as pessoas já jogam fora. E no nosso tempo, o vaso quebrava, você tentava colar. Eu tentei salvar o meu ex-casamento de formas, de todas as formas. E não deu certo. Aí veio um outro tipo de amor, um amor com respeito. Com a experiência da idade, você vai respeitando mais. Enfim, o amor é a base da vida. Às vezes eu não consigo transformar em palavras o sentimento que eu tenho. Mas eu posso dizer o seguinte, através desse amor, o que eu tenho na vida, eu digo pra ela sempre. Eu tenho a Tânia. Não tenho mais nada. É tudo na minha vida. Eu amo você e você sabe disso. É muito tempo. Obrigada por você existir na minha vida. Obrigado. Bem, deu pra saber, deu pra perceber que a Tânia e o Roberto são muito apaixonados. Ainda, dá pra manter aquele mesmo sentimento da paixão por muitos anos de casamento ou não? A paixão, quimicamente, ela tem um prazo pra terminar. Porque é muito normal, né? Tem até algumas pessoas que têm a questão paixonite. Elas gostam do sentimento da paixão. Então, quando começa a terminar a paixão e virar amor, Ah, eu não amo mais. E já vai procurar outro. A paixão, o efeito dela, o efeito que acontece no cérebro, se assemelha ao efeito de alguns entorpecentes. Provoca a liberação de substâncias no cérebro, que só entorpecentes é possível. Só que isso tem um prazo de validade. Estudos mostram que até dois anos pode durar uma paixão. Então, a paixão, ela tem prazo de validade. A partir daí, é o que nós chamamos hoje de amor. No amor, é essa segurança que a gente viu na história até da Tânia e do Roberto. Realmente, o amor já é uma questão mais de estabilidade emocional. E hoje é dia dos namorados, a gente viu a história da Tânia, mas tem tantas histórias de amor de pessoas muito apaixonadas a vida inteira. A gente vai contar um pouco delas hoje no programa. Inclusive, vai ter, no final do programa, uma receita feita por um casal. Os dois mandam muito bem na cozinha. Hoje o programa está apaixonado. Eu sei que o doutor é casado, já aproveita, leva a esposa pra jantar. Tem que manter... O amor tem que ter um pouquinho da chama da paixão, né? Tem que manter essa chama acesa, sim. E isso precisa cuidar, literalmente, do seu amor, da sua família. Religia dos namorados. Muito obrigado pra você também. Daqui a pouco a gente fala.